Voltamos ao último bloco do debate sobre limites, crianças e adolescentes, a questão da maior idade penal. Doutora Janete, como a senhora estava avaliando a questão da lei do estatuto da adolescente e essa questão da redução da maior idade penal, a senhora colocou que hoje existe pena, ao contrário do que as pessoas colocam. Porque a punição pura e simples não cura. A punição tem que ser um inibidor associado à socioeducação. O adolescente que é segregado, que recebe uma medida socioeducativa de internação, que se equivale à prisão do adulto, ele tem a liberdade dele totalmente cerceada. E é muito importante que a sociedade se apodere dessa discussão para a redução da maioridade penal, para a mudança das regras do estatuto da criança e adolescente. Porque geralmente nesse período pré-eleitoral, essas questões políticas, elas são adotadas por determinados candidatos de uma forma apaixonada, simplesmente para impressionar os seus eleitores. A mudança das regras sociais na forma legislativa é a parte mais simples do processo, que é tão complexo, que é o adolescente na criminalidade, a criança abandonada. Nós temos que tratar do estatuto da criança e do adolescente, desde lá as implementações das políticas públicas. E é óbvio que tem que haver também a punição para aqueles que infringem de maneira severa as regras sociais. Mas temos que ver antes disso o porquê que levou esse jovem, esse adolescente, a estar nessa criminalidade tão exacerbada como vivenciamos. A sociedade precisa se apoderar desse debate, conhecer efetivamente as regras e o que é que cada um dentro da sociedade tem esse comprometimento, esse compromisso que é legal, moral e social para com a criança e o adolescente. É, a senhora coloca que o debate é muito mais complexo, passa por um processo de prevenção. Esse adolescente não chegou a cometer um ato infracional à toa, não foi de uma hora para outra na vida dele que ele cometeu isso. Então, o que eu vejo dessa discussão da redução da maioridade penal é que as pessoas, não tem uma imagem do iceberg que circula um pouco, porque as pessoas estão muito lá no fascínio do que está da ponta do iceberg, não é? Mas assim, e aí é o fascínio do horror às vezes de um ato bárbaro que um jovem, um adolescente cometeu, sem ver assim. Ninguém se horrorizou quando essa criança teve que ir para a rua, ninguém se horrorizou tudo que essa criança não teve acesso. Doutora Janete, a senhora que lida permanentemente com esses casos, a senhora percebe que tem uma facilidade maior para as pessoas que hoje cometem o crime, para as próprias crianças? É, nós temos encarcerados, tanto no sistema socioeducativo que é do adolescente quanto do adulto, pessoas que vivem na periferia das cidades. E as crianças ainda de tenridade, elas têm acesso muito fácil a droga, a arma, ela observa criminosos passando armados, vendendo droga na porta de sua casa, às vezes até na porta da escola que ela estuda, que ela frequenta. E essas políticas sociais não chegam até ela, que é a segurança. E quando a segurança chega até esse território, é sempre na ação de repressão, onde a criança não observa que ela sai ali para ela poder, eu estou seguro porque tem um policial aqui transitando, circulando na minha rua. Não, o policial sempre vem para agredir aquele núcleo social que ela convide. E é importante que a sociedade se apodere dessa discussão, porque hoje nós temos do sistema prisional em déficit, o sistema prisional adulto, quando eu falo prisional é o adulto, nós temos em déficit 12 mil vagas, só que no Estado, se todos os adultos fossem presos hoje, não teria local para colocá-los. E no sistema sótico educativo, nós temos em torno de mil adolescentes segregados, internados, cumprindo medidas de internação. E falta vaga, a superlotação, tivemos recentemente rebeliões. E a sociedade precisa saber que hoje um adolescente custa mês para o Estado, no sistema sócio-educativo, 7 mil reais, mês, enquanto que uma escola, uma criança na escola, custa 2.500 reais por ano. Então, que conta nós queremos pagar? E essa conta é da sociedade, fala o Estado paga, não. O Estado paga através dos impostos que nós, cidadãos, pagamos. A sociedade precisa ter conhecimento desses valores, desses dados sociais, e do quanto ainda está essa margem da sociedade, essa parcela está carente que as políticas públicas cheguem efetivamente até elas. Bem, eu queria agradecer a doutora Janete, a doutora Tânia, pelo debate. Pena que o nosso tema acabou. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.